Está reaberta a sessão, passa-se a hora do dia. Boa tarde, senhores e senhoras, deputados presentes, servidores, público presente. Quer usar a palavra, meu amigo Anderson? Senhor presidente, boa tarde. Pedi aqui um pela ordem. Boa tarde. Senhor presidente, após a última sexta-feira no estado do Rio de Janeiro, onde a operação policial entrou dentro de uma ONG no estado do Rio de Janeiro e, infelizmente, ali foi descoberto um bunker, um bunker do narcotráfico no estado do Rio de Janeiro. Nós trouxemos aqui para esse parlamento agora uma ideia e que eu peço a atenção de todos os parlamentares, a todos que estão aqui dentro desse parlamento hoje, pelo seguinte, há dois meses atrás eu conversando com um empresário muito renomado no estado do Rio de Janeiro, e eu falando com ele a respeito do novo governo, dizendo que a nossa preocupação era que, se um dia que nós pudéssemos virar aqui uma Venezuela, e eu fui contrariado por esse empresário, dizendo para mim, deputado Anderson, eu não creio que jamais aconteceria isso no estado do Rio de Janeiro ou no nosso Brasil, mas eu, de fato, estou muito preocupado com uma questão que eu acho que a gente está mais a caminho de virar um México por conta dos narcos que existem hoje dentro do estado do Rio de Janeiro, que existem dentro do Brasil. E, assim, eu quero propor aqui esse parlamento a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para nós podermos tratar sobre as ONGs no estado do Rio de Janeiro, que existem e que estão associadas aos narcotraficantes no estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos da importância que é o trabalho das ONGs. Tenho absoluta certeza que a grande maioria delas, se não 90%, 99%, fazem um trabalho de excelência, de entrega para a população, têm um propósito positivo. Mas a gente também tem a informação de algumas que não têm esse mesmo propósito e que existem de fachada somente para poder agrupar, para poder contemplar os traficantes, os bandidos que aqui estão. E o que muito me preocupa é, por conta de a gente ver, às vezes, até pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, fazendo doações para esse tipo de instituição. Eu tenho absoluta certeza que o intuito dessa pessoa é ajudar, mas a gente não consegue entender como que essas pessoas têm a informação da existência dessas ONGs. Inclusive, a gente precisa estar investigando é de que forma que essas pessoas tomaram conhecimento, porque, ao meu ver, existem pessoas infiltradas na sociedade, hoje, fazendo esse link, enganando as pessoas de bem para ajudar essas ONGs. Essas ONGs e, na verdade, a gente sabe que o propósito é outro. Foram apreendidos 17 fuzis, em vigário geral, na ONG chamada Multiplicação Social. Ali eles não estavam multiplicando social algum. Ali a multiplicação era de tráfico de drogas, multiplicação de armas, multiplicação de tudo de ruim que existe no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou passar aqui pedindo a cada deputado que, por gentileza, que possa assinar essa CPI para que, o mais rápido possível, a gente consiga, desta forma, com os braços que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio tem, para nós ajudarmos a segurança pública do nosso Estado. Ok, presidente? Muito obrigado. Seu presidente, pela ordem. Muito obrigado, deputado Antônio Moraes. Pela ordem, deputado... Vitor Júnior, perdão. Seu presidente, eu queria iniciar essa sessão de hoje registrando o ato ocorrido no último domingo com um brasileiro, um atleta do futebol, um garoto de 22 anos, nascido no dia 10 de junho de 2020, na cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, que sofreu uma agressão brutal de racismo no jogo entre Real Madrid e Valência, na Espanha. E a gente observou, nesse momento, presidente, o quanto ainda o racismo entranha na cultura de todos os cantos do nosso mundo e que, principalmente, separa, de forma muito grosseira, de forma muito vil, o que deve ser o bem-estar, o que deve ser uma sociedade igualitária, uma sociedade com direito para todos. E o Vinícius Júnior tem um trabalho, presidente, social na cidade de São Gonçalo, muito bacana, onde ele não abandonou suas raízes. Ele está aqui o tempo todo, visitando, vivendo e tentando, de alguma forma, ajudar com que a nossa sociedade brasileira tenha mais justiça. E essa agressão que ele sofreu foi tamanha que essa casa não pode, de alguma forma, não se manifestar. Eu tinha tido pensamento de fazer uma moção de apoio ao Vinícius Júnior, mas eu acho que não deve ser de um parlamentar e não deem entrada, presidente, em nenhuma moção. Mas eu queria pedir à V. Exª, à mesa diretora, que, de alguma forma, a casa no todo pudesse encaminhar uma moção de apoio ao Vinícius Júnior, mas, mais do que isso, cobrar também às autoridades do governo espanhol providências em relação a esse ato de agressão e racismo que esse brasileiro, que esse jovem sofreu no último domingo. E eu queria, para além disso, presidente, até para registrar aqui, de forma diferenciada, como já ocorreu em alguns fóruns, em alguns espaços também, que seja na esfera esportiva ou que seja em casas parlamentares, que essa casa possa fazer um minuto de silêncio e em repúdio a esses atos de racismo, a esse ato de racismo ocorrido nesse último domingo. Então, questão de encaminhamento, presidente, que a gente possa fazer aqui um minuto de silêncio em apoio e contra esse ato de racismo, em apoio a todos aqueles que sofrem racismo pelo mundo, mas que, acima de tudo, a mesa diretora, através de V. Exª, possa encaminhar uma moção de apoio ao atleta, ao jovem Vinícius Júnior, e também uma moção que cobre explicação e a ação do governo espanhol em relação a esses que fizeram essa agressão. Eu queria pedir a V. Exª que pudesse solicitar um minuto de silêncio. Está deferido o pedido de V. Exª. Antes de mais nada, só concluir a questão de ordem dos colegas. Por favor, deputado Verônica. Presidente, eu queria também poder me manifestar em relação não somente a esse episódio do último final de semana que o atleta Vinícius Júnior sofreu mais um ato de racismo na Espanha, porque, na verdade, já é algo recorrente. E é isso que tem chamado a nossa atenção. Primeiro, a gente compreender o que significa a prática do esporte, o que significa o futebol para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro, o futebol significa muito. Significa a possibilidade de ascensão social e econômica de muitos jovens, de muitas crianças, de muitos adolescentes que se inspiram nesses atletas de alta performance, como é o Vinícius Júnior. Então, quando atacam o atleta Vinícius Júnior, estão atacando também milhares de meninos e meninas que têm no futebol e na figura desses atletas uma referência positiva. Então, isso a gente precisa registrar. Estão atacando o Vinícius Júnior, estão atacando a alegria do futebol brasileiro, estão atacando a possibilidade de um esporte que gera riqueza, que gera economia para o povo brasileiro, porque não tem um final de semana que a gente não tenha em todas as divisões do futebol brasileiro, estádios absolutamente lotados. Então, gera riqueza para o povo do Brasil, gera inspiração e sempre gerou para muitas gerações. E é uma prática absolutamente covarde. Assim como tem sido covarde, ela liga. Porque o Vinícius Júnior tem sofrido esses ataques absolutamente racistas e o governo da Espanha não faz nada. E a La Liga, que ganha milhões. É importante que se diga isso. Porque o futebol, deputados e deputadas, é gerador de muita riqueza. Aqueles e aquelas que estão na ponta daquilo que significa o futebol, eles exploram o talento do Vinícius Júnior, ele joga futebol, leva alegria para o povo espanhol e é maltratado. E isso não pode acontecer. E nós aqui, que estamos nos manifestando, a gente tem que dar o exemplo na prática. Não adianta a gente vir no microfone, ser solidário ao Vinícius Júnior, dizer que está indignado, cobrar algum tipo de atitude, mas não dar exemplo. Eu apresentei um projeto de lei, presidente Rodrigo, que determina que nós devemos combater o racismo nos estádios de futebol do estado do Rio de Janeiro. Essa é uma resposta política, porque nós vemos que ainda existem pessoas que dizem que não tem manifestação racista no futebol. e está aí esse exemplo para demonstrar o contrário. E eu quero aqui celebrar, porque no âmbito da CCJ, nós ganhamos um parecer favorável ao nosso PL, que visa combater e trabalhar um processo pedagógico, educativo, de combate a manifestações racistas dentro do futebol. E eu queria aqui deixar consignado que ao longo dessa semana, presidente Rodrigo Bacelar, nós pudéssemos, como forma de responder, porque não tem, deputada Marta Rosta, uma forma melhor, deputado, presidente, desse parlamento se manifestar e responder às manifestações racistas, do que votar um PL que visa combater o racismo nos estádios de futebol. E esse PL está tramitando nessa casa e já tem parecer favorável ao da CCJ. Diga-se de passagem, um PL amplamente apoiado pelos times de futebol do estado do Rio de Janeiro, porque todas as diretorias, não é só o Vasco da Gama, de quem eu sou rival no Campo Imar, que tem ações de combate ao racismo. É importante que as outras agremiações também o façam. E o nosso mandato tem procurado dialogar com diretorias dos times de futebol no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e esse parlamento ser um exemplo de combate ao racismo dentro do futebol. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência que ao longo dessa semana nós pudéssemos responder no parlamento e para a sociedade e essa é a resposta politizada e altiva da gente aprovar no parlamento esse PL de combate ao racismo nos estádios de futebol. E também o nosso mandato protocolou uma medalha tiradentes para o Vinícius Júnior. Eu já ouvi aqui muita gente dizendo assim, não pode aprovar a medalha se a pessoa não tiver feito nada pela sociedade. Quero avisar a todos. Vinícius Júnior, além de alegria nas pernas, além de muita alegria que ele deu para o Mengão e para o futebol brasileiro, ele também é o idealizador de um projeto social, de um instituto, o Instituto Vinícius Júnior, que é um instituto que abraça as nossas crianças e a nossa juventude de São Gonçalo, onde ele nasceu e foi criado. Então, presidente, eu costumo pedir muita coisa, mas queria pedir à vossa excelência que nós, através dessas duas iniciativas, que é a medalha tiradentes e também esse PL que visa combater o racismo nos estádios de futebol, ao longo dessa semana, dessemos a resposta. Então, eu queria fazer esse pedido de maneira oficial à vossa excelência. Penso eu ser essa a maneira da gente responder. Não adianta criticar a Liga e na hora que o parlamento aqui tem oportunidade de propor algo concreto para combater o racismo, não fazê-lo. Vamos dar o exemplo. Homenageando o Vitor Vinícius Júnior pelas suas práticas dentro e fora do futebol e vamos homenagear também o Vinícius Júnior aprovando esse projeto de lei para combater o racismo dentro dos estádios de futebol no estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, deputada Verônica. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, boa tarde a todas e todos. É óbvio que nós não poderíamos iniciar a nossa semana sem abordar essa grave cena, essa violência aos direitos e garantias individuais que sofreu esse jovem do município de São Gonçalo, esse atleta brilhante, essa figura notável que é o jogador Vitor Júnior. Quando aconteceu o episódio de Vitor Júnior, eu fiquei me perguntando qual o lugar que eu venho. e o lugar que eu venho é o PDT, é o partido que em 1982, quando se discutia a possibilidade de uma eleição para governador, num período em que o Brasil saía de, iniciava um processo de redemocratização, naquele momento, o Leonel Brizola disse, vou governar com os negros e com as muguegues. E não teve medo de concorrer ou do significado dessa frase no impacto da sua eleição. O PDT integra a Internacional Socialista. O PDT tem, na figura do ministro da Previdência, Carlos Lupe, a vice-presidência da Internacional Socialista. E assim fez o PDT, deputado Carlos Mink, que assinou a Carta de Lisboa, que dá origem à organização partidária, à retomada da democracia através dos objetivos do trabalhismo. O PDT, na figura do ministro Carlos Lupe, acionou o presidente da Espanha, Pedro Sancho, que é presidente da Internacional Socialista, e fez valer como partido que integra aquela agremiação internacional a necessidade de que a Espanha desse respostas rápidas e efetivas aos graves casos de racismo que vêm acontecendo naquele país. É bom que se diga que de 2021 até 2023, somente o atleta Vitor, Vinícius Júnior, saudando também o meu companheiro Vitor Júnior, que fez um belíssimo encaminhamento nesse microfone, somente de 2021 ao ano de 2023, o atleta recebeu, mas foi alvo de mais de 10 casos de racismo. Isso não é pouco, isso não é apenas racismo propriamente dito, isso é xenofobia, isso é violação de direitos e garantias individuais. Então, presidente, eu quero aqui saudar todas as iniciativas de todos os parlamentares, mas dizer também que o PDT, imbuído da sua responsabilidade no contexto político, não só do Brasil, mas também no contexto político internacional, garantiu garantiu e exigiu do governo da Espanha uma reprimenda a essa atitude que não pode ser tolerada e que não pode ser permitida e que, sobretudo, denigre a história da democracia e a história da civilidade no nosso mundo. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Carlos Mink, por favor. Presidente Rodrigo Bacelar, eu também venho aqui rapidamente me posicionar. Primeiro, eu queria dizer que eu apoio a proposta do deputado Vitor Júnior, do minuto de silêncio, da moção. Achei muito boa a intervenção da deputada Verônica Lima, que teceu várias considerações e falou do projeto dela, que está para ser votado sobre racismo nos estádios. Também compartilho das questões levantadas pela deputada Marta Rocha e também aplaudo, deputada Marta, a posição do Carlos Lupe, muito firme, aliás, não era de se esperar outra coisa partindo dele. Queria apenas agregar o seguinte, durante seis anos eu presidi a Comissão contra o Racismo e a Intolerância, atualmente, estamos aqui com o meu companheiro José Mar, professor José Mar, na presidência, eu sou vice-presidente dessa comissão. Nós recebemos dezenas de casos por semana e nós legislamos sobre esse assunto, sim. O Rio de Janeiro é pioneiro numa lei que determina punição para qualquer estabelecimento que permita, incentive ou compactue com atos racistas, com atos racistas. Então, isso é lei. O Rio de Janeiro tem essa lei pioneira. Pune quem pratica ou acoberta o racismo. Além disso, e voltando à questão dos estádios, do futebol, nós temos também uma lei aprovada em vigor aqui no Rio, que eu sou coautor dela junto com a deputada Zeidã e com o então deputado presidente André Siciliano. é sobre a prevenção da violência nos estádios. Ela tem vários artigos específicos sobre o racismo, a LGBTfobia e a xenofobia, mostrando que, para prevenir a violência, não é só a violência de soltar foguete em cima do torcedor adversário, é a violência do racismo, da xenofobia e da LGBTfobia. Isso é lei aprovada, temos que fazer o cúmplice dela. Para concluir, presidente, dizer o seguinte, ainda bem que a gente tem o Vinícius Júnior, um craque na ação social, um craque nos gramados e agora deu um drible no racismo, mostrando coragem e determinação. Não abaixou a cabeça, foi para cima deles e criou uma situação mundial. Em bom momento, o governo brasileiro com vários ministros e o próprio presidente Lula se posicionou de forma clara e forte e todas as entidades, as instituições e agora esse parlamento estadual, importante, que é o parlamento estadual do Estado do Rio e o Vinícius Júnior é de São Gonçalo, é um companheiro nosso aqui de São Gonçalo. Então, eu acho em bom tom que o parlamento fluminense alce a sua voz e se some a tantas outras vozes que exigem justiça, fim do racismo e fim da conivência com o racismo, inclusive de uma liga de futebol que acabou transformando em réu a vítima. O Vinícius foi vítima do racismo e a liga disse que ele está criando confusão. Isso é inadmissível. Obrigado, presidente Bacelar. Obrigado, deputado Mink. Lá, inscrito, deputado Luiz Paulo, por favor, depois em seguida eu passo para a vossa excelência. Senhor presidente, rapidamente, eu tinha me inscrito para falar sobre esse tema no expediente final, mas na medida que foi levantado aqui em plenário, eu queria lastimar profundamente o que aconteceu na dita La Liga espanhola, porque não é um caso isolado. Foram nove casos sucessivos ao longo do último um ano e meio que perpassou os mais diversos estádios da Espanha. E nenhuma providência foi tomada em relação a esses atos de racismo pela La Liga. quissá porque o presidente também seja um racista. E o Vini Júnior, que a gente conhece aqui mais como Vinícius Júnior, tem dado uma demonstração eloquente de que sabe resistir com grandiosidade. e desta vez o Brasil já se posicionou oficialmente. Foram muitos apoios ao Vinícius Júnior negando e repudiando os atos racistas. Achei profundamente simbólico a noite de ontem quando durante uma hora o Cristo Redentor ficou sem iluminação para demonstração de que o Cristo ali coberto pela negritude da noite simbolizava também o repúdio ao racismo, senhor presidente. Mas deixarei para aprofundar tal tema porque o futebol que envolve a paixões de milhões inclusive a minha hoje está mergulhado no mar de lama onde é propina propina corrupção lavagem de dinheiro desvios de resultados por causa dos jogos de aposta em paralelo racismo estrupos enfim um mar um mar de problemas criminais gravíssimos utilizando para isso tudo a paixão do futebolista principalmente aqui no nosso país mas não só muito obrigado senhor presidente deputado Marcelo Dino por favor senhor presidente uma boa tarde a todos presentes nobre presidente todos os deputados aos servidores dessa casa quem nos assiste eu quero hoje senhor presidente parabenizar a polícia civil do estado do Rio de Janeiro pela excelente operação que fez ali em Lucas prendendo doze traficantes sendo que uma semana atrás quando nós fizemos uma audiência aqui com a comissão de segurança em que eu fiz um pedido especial especial aos delegados presentes inclusive estava presente naquela operação que eu quero aqui enaltecer o excelente trabalho que vem fazendo na 60DP em Campos Elis em Duca de Caxias a prisão do traficante noventinha e graças a Deus esse rapaz que trouxe muitos problemas ali em Caxias com roubo de carga com invasões inclusive do Pilar e Pantanal e hoje graças a Deus ele está fora de combate muito bem guardado espero que o judiciário faça parte dele e deixe esse rapaz guardado por um bom tempo mostra que a nossa polícia é a melhor polícia que não houve uma morte e muitos às vezes pegam esse microfone e dizem que são genocidas a polícia militar a polícia civil mas não é a realidade senhor presidente foi que todos viram quem conhece realmente sabe que poderiam ter cancelado alguns CPFs naquele momento mas não fizeram fizeram um trabalho excelente então a polícia civil fica aqui o meu carinho o meu respeito minha admiração pela polícia civil que sou policial militar que também fizeram um excelente trabalho prendendo o sombrão também que se iniciou ali em Duca de Caxias também então quero aqui externar meu agradecimento e dizer aqui senhor presidente da minha indignação com relação ao racismo ao Vini Júnior dizer uma coisa só que se chegar a ele esse meu discurso só atiram pedra em árvore que dá fruto e esse brasileiro esse Gonçalense realmente vem fazendo um trabalho excepcional representando o nosso país mostrando o excelente futebol então que ele utilize isso como combustível para cada vez mais que ele possa dar o exemplo de serenidade de tranquilidade e aquele excelente futebol que ele sabe realmente colocar a bola no pé e fazer os gols e será com certeza senhor presidente considerado esse ano se Deus quiser o melhor para que aqueles que são racistas que estavam ali fazendo aquela vergonha que possa ver o Vini ser considerado o melhor jogador do mundo obrigado senhor presidente pela ordem professor José Mar por favor primeiro é me somar a toda uma rede de solidariedade ao jogador Vinícius Júnior Gonçalense como eu que sofreu o ato de racismo nesse último jogo mas não somente nesse jogo ele vem sofrendo constantemente atitudes racistas mostrando que o racismo precisa ser superado e que a prática essa prática racista é uma prática mundial eu quero aproveitar a oportunidade esse pela ordem para dizer que protocolizei duas iniciativas a esta casa a primeira foi a medalha tiradense a medalha também que foi posta pela colega e apresentei um projeto de lei no dia de hoje que institui a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estados e arenas esportivas do Rio de Janeiro esse projeto tem como objetivo deputados e deputadas instituir que a gente venha a combater o racismo nas arenas esportivas e fazer o debate para que a gente possa avançar no combate ao racismo dentro e fora dos estados o projeto também apresenta um protocolo de ação em caso de racismo dentro das torcidas então o nosso mandato apresenta esse debate é eu que venho a presidir hoje a comissão de combate às discriminações aqui da LERJ faço esse projeto é um projeto que tem quatro artigos muito importantes para que a gente venha combater o racismo institucional um racismo também dentro do campo esportivo o que é fundamental peço também a esta casa celeridade para que a gente possa votar em regime de urgência e a gente aproveitar o tema para que venhamos a combater essa chaga essa praga chamada racismo muito obrigado presidente vamos que vamos obrigado professor José Margin por favor inicial em relação a medalha tiradente eu queria aqui deixar consignado e aberto porque eu acho que essa é uma manifestação coletiva de toda a casa para que todos os deputados e deputadas que assim desejarem foi uma iniciativa do nosso mandato mas que todos possam ser signatários dessa honraria para o Vinícius Júnior então para que seja uma iniciativa coletiva da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro então a gente vai abrir para que toda a casa possa assinar coletivamente e essa ser uma honraria e uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro só essa questão que eu queria aqui deixar consignada Obrigado deputada Verônica Bem, conforme deferido a solicitação iminente deputado Vitor Júnior vamos dar um minuto de silêncio por favor Obrigado 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 Dando sequência a nossa sessão anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1354A 2016 de autoria dos deputados Dionísio Lins Valdeque Carneiro que dispõe sobre a utilização de legendas em todos os filmes e desenhos veiculados nas salas de cinema no âmbito do Estado do Rio de Janeiro em discussão no evento quem queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 3932 2018 de autoria da deputada Marcia Giovanni que considera de utilidade pública a associação obra social bem comum em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprova permaneçam como estão aprovado vai autógrafo projeto de lei número 1154 de 2019 de autoria do deputado Renato Cozolino que declara pau grande a terra de Mané Garrincha patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprova permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei número 40 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera lei número 4725 de 15 de março 2006 para regulamentar a forma da efetivação da notificação compulsória em caso de violência contra criança ou adolescente no Estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável com emenda de saúde favorável com a emenda da Comissão de Segurança Pública e de assuntos de polícia e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com emendas favoráveis novos novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável de saúde favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Márcio Pacheco Rosana Félix Marta Rocha Marta Rocha Rodrigo Amorim Luiz Paulo Rosana Félix Marta Rocha doutor Deodalto e Douglas Ruas em votação a emenda da comissão de segurança senhores que a própria permaneça como estão aprovado em votação as emendas da comissão de orçamento senhores que a própria permaneça como estão aprovado em votação as emendas de plenário com os pareceres favoráveis senhores que a própria permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que a própria permaneça como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1248 2019 de autoria do deputado doutor Deodalto que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana da conscientização e prevenção dos males causados causados pelo uso precoce e de longa duração de celulares tablets e computadores por bebês e crianças pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade de ciência e tecnologia favorável relatores deputados Carlos Mink e L.K. Takimoto em discussão nós vendo quem queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu sete emendas e retorna as comissões técnicas anuncio projeto de lei nº 2.335 de 2020 de autoria do deputado Anderson Moraes que autoriza o poder executivo a utilizar equipamentos públicos cobertos e climatizados para implementação de hospitais de campanha ou demais centros médicos na forma que menciona pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de saúde favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com emendas relatores deputados Rodrigo Bacelar Lucinha e Carlos Macedo em discussão para discutir deputado Anderson Moraes senhor presidente essa matéria na verdade nós protocolamos ela na ocasião em 2020 por conta do covid mas acaba que foi pensado através do nosso gabinete alguma coisa que a gente possa no futuro espero que não precise mas caso aconteça algo parecido com relação a pandemia que a gente a gente vem tratando da matéria no intuito de não deixarmos mais acontecer o que aconteceu aqui na pandemia o executivo pegar um espaço onde não tem nada e resolver criar infraestrutura para hospital do nada a gente tendo diversos equipamentos públicos que poderiam ter sido usados custando bem menos assim para a população e não a maluquice que foi que foi que aconteceu aqui no período do covid então foi o projeto foi transformado para autorizativo foi foi revisto aí o texto a gente acatou algumas emendas inclusive foi tirado covid do do projeto falando de pandemia epidemia enfim eu acho uma matéria importante já desde já quero agradecer o deputado Alan Lopes e a índia e a deputada índia que tiraram a sua emenda tendo em vista que nós já estávamos tratando do da posição deles dentro do próprio projeto para discutir senhor presidente obrigado deputado antes para discutir deputado Luiz Paulo deputado Anderson Moraes projeto 2335 de 20 é de vossa autoria e estávamos juntos aqui no mandato passado e verificamos o que representou de escândalo na sociedade fluminense a gestão da saúde na área do coronavírus o covid-19 que levou inclusive a cassação do governador à época Wilson Witzel e vossa excelência apresentou esse projeto de caráter preventivo falando na covid mas o projeto com o parecer do deputado Carlos Macedo retirou aquilo que a gente poderia dizer perda de objeto e deu atualização ao mesmo através do parecer da emenda de comissão de orçamento porque ficou assim o artigo primeiro na proposta da comissão de orçamento fica o poder executivo a utilizar equipamentos públicos cobertos munidos de estrutura habitacional em boas condições e preferencialmente já aclimatizadas para implementação de hospitais de campanha e demais centros médicos como medida de redução da despesa de enfrentamento de epidemias pandemias endemias ou outros surtos e o parágrafo único também faz uma correção falando só de atendimento às vítimas sem dizer o destino das vítimas que na redação original eram oriundas da covid-19 assim posto eu pedi para discutir porque com o parecer da comissão de orçamento favorável com duas emendas o projeto tem condições de prosseguir é isso presidente não vendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de orçamento senhores que aprovam em maneiras como estão aprovado em votação o projeto é assim emendado senhores que aprovam em maneiras como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em votação em discussão única indicação legislativa número 21 de 2023 de autoria dos deputados Bernardo Rossi e Helica Taquimoto que dispõe sobre a aderência na isenção do CMS na aquisição do veículo novo por pessoa deficiente ou autista ao valor previsto no regulamento do CMS de Minas aprovado pelo decreto número 43 de 80 de 13 de dezembro de 2002 é alterado pelo decreto também do estado de Minas 48.385 de 2022 com base no parágrafo oitavo do artigo terceiro da lei complementar 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 13ª do convênio CMS de número 190 barra 2017 na forma que menciona parecer da comissão de indicações legislativas favorável novo parecer a emenda de plenário da comissão de indicações legislativas favorável relatores deputado deputados Felipe Soares e Felipe Soares em votação a emenda do plenário com parecer favorável senhores que aprovam em manias comistão aprovado em votação a indicação a ser emendado senhores que aprovam em manias comistão aprovado vai a redação final anuncio em discussão única indicação legislativa número 397 2021 de autoria do deputado brasão que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa segurança presente para atender ao bairro de Maria da Graça no município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Eurico Júnior em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam em manias comistão aprovado e retorno ou autor para transformação em indicação simples anuncio indicação legislativa número 55 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a reforma do CIEP 198 professora Rosa Maria de Matos localizado no município de Duque de Caxias parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado e retorno ao autor para transformação em indicação simples incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão projeto de lei número 6.498 de autoria do deputado Léo Vieira que declara o município de Miguel Pereira como capital do entretenimento e da gastronomia do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de cultura de assuntos municipais e de desenvolvimento regional as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pareceria favorável emenda 2 contrário emenda 1 concluindo por substitutivo muito obrigado deputado Amorim para emitir parecer pela comissão de cultura deputada Verônica Lima acompanha o parecer da CCJ parecer favorável presidente muito obrigado deputada para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado deputado Carlos Macedo deputado deputado Yuri senhor presidente senhor presidente parecer favorável com as emendas de plenário muito obrigado com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 4.372 de 2021 de autoria do deputado Giovanni Ratinho que determina a instalação de creches e berçários nas unidades do Degas e da polícia penal para atendimento aos filhos dos agentes socioeducativos e policiais penais do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de constituição e justiça pela juridicidade com emenda relator deputado Rodrigo Amorim pendendo de pareceres das comissões de assuntos da criança ou do adolescente e do idoso de servidores públicos de segurança pública e assuntos de polícia de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança do adolescente e do idoso deputado Munir Neto deputada Tia Ju deputada Gisele Monteiro deputado Tony de Paula deputada Carla Machado por favor ah o Tony está aqui é porque ele está muito quietinho e eu acabei não visualizando o senhor me perdoe vossa excelência me perdoe meu querido amigo eu só não abri mão para deputada da Carla para expressar meu sentimento pelo senhor muito obrigado e como sempre não me abandone não me abandone senão eu pereço não me deixe sozinho senão eu vou perecer pode emitir o parecer meu voto é favorável meu parecer é favorável muito obrigado meu amigo Tony para emitir o parecer pela comissão de servidores públicos querida amiga deputada Marta Rocha por favor presidente inicialmente elogiar a iniciativa do deputado Giovanni Ratinho a presença das mulheres nas unidades que atuam no cinturão da segurança pública é uma realidade o deputado Giovanni Ratinho me fez pensar qual a providência deveria ser adotada pensando na polícia civil e na polícia militar e portanto o nosso parecer é favorável obrigado obrigado deputada Marta para emitir parecer pela comissão de segurança pública assuntos de polícia deputado Márcio Galberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputada Marta Marta Rocha por favor deputado André Correio deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes favorável senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam e maneçam como estão perdão são só perdão quantas são aqui está três a presidência a presidência a presidência chama os trabalhos a ordem a presente proposta recebeu onze emendas e retorna as comissões técnicas nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se o expediente final mas antes concedo a vossa excelência questão de ordem e convido a minha amiga deputada Marta Rocha para assumir a presidência boa tarde a todas e todos os nobres colegas deputados queria apenas prestar contas da atuação da nossa mandata e informar o andamento de uma moção que nós apresentamos por conta de provocação que recebemos de ambientalistas ativistas montanhistas muito preocupados com a situação do Parnazo que em março estava às vésperas da entrega do seu acesso para exploração de concessão por empresas e iniciativas privadas e nós imediatamente acolhemos a provocação e identificamos observando o processo que dava encaminhamento à concessão uma série de irregularidades que não respeitavam o fato da reserva ambiental ser regida por uma série de legislações que protegiam tanto o acesso quanto a fauna flora e todo o bioma nas dependências da reserva e que estabeleciam um modelo que no nosso entendimento é danoso que é o de entrega da conservação e da manutenção cotidiana de um espaço que é uma reserva ambiental muito importante localizada ali entre a região serrana e a Baixada Fluminense para a iniciativa privada que a partir de então deteria não só o controle do acesso exploraria economicamente e que não era incumbida sequer de prestar a assistência necessária e a fiscalização para a preservação desses biomas que são objeto de preservação por se tratar de uma reserva ambiental além da situação muito desconfortável das e dos concessionários de serviços que já atuavam dentro da reserva nesse sentido nós apresentamos a moção que foi construída pela nossa equipe técnica em parceria com o movimento como citei de montanhistas e uma série de organizações em defesa do meio ambiente e recebemos hoje a feliz notícia ainda não é oficial mas parece que a concessão já está em vias de ser cancelada mantendo-se então a organização dos serviços ali naquela região pelo poder público pelo poder aqui público do estado do Rio de Janeiro acredito que é uma vitória importante não só da nossa mandata mas também de outras mandatas sensíveis ao caso gostaria de citar aqui a mandata ou mandato do deputado Yuri do deputado Carlos Min que parabenizar quem é de fato de direito protagonista dessa luta que são os movimentos sociais em defesa do meio ambiente obrigada deputado Flávio Serafini deputada Marta Rocha eu gostaria de fazer um convite ao conjunto dos deputados aqui presentes para uma reunião acontecer um pouco mais tarde a partir das 5 horas com uma representação do sindicato estadual dos profissionais de educação como é sabido por todo esse parlamento o estado do Rio de Janeiro está vivenciando uma greve da educação se iniciou há pouco mais de uma semana tem tido muita adesão para negociar o piso nacional do magistério então agora os deputados recorrem ao parlamento para pedir apoio nessa negociação para pedir apoio na construção de uma proposta que seja viável que faça o Rio de Janeiro respeitar o piso e preservar as carreiras do magistério valorizando o conjunto dos profissionais de educação então eles estão em assembleia agora ali no circo voador vão sair em passeata vindo para cá daqui a pouco para pedir apoio da assembleia legislativa já temos uma reunião marcada com o presidente da assembleia para a semana que vem mas eles querem também conversar com o conjunto dos deputados então deputados que assinaram o requerimento da frente do piso do magistério deputados da comissão de educação da comissão de ciência e tecnologia deputados da comissão de servidores quaisquer deputados que queiram participar desse debate do piso nacional do magistério a gente vai fazer uma reunião a partir das 5 5 e meia quando a passeata chegar aqui vai subir uma comissão na escola do legislativo a deputada da Zeidã está vendo para a gente uma sala para poder receber então quero reforçar que é muito importante a participação de todos os deputados deputados Jari deputado Vitor Júnior deputada Verônica que possam e queiram participar a partir das 5 5 e pouca na escola do legislativo presidente deputado Vitor Júnior presidente só para a questão de informe tanto eu como deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Cláudio Ribeiro deputada Zeidã deputado Rafael Nobre e deputado Douglas Ruas apresentamos um projeto de lei que cria o subsídio para as escolas de samba do grupo especial e da série ouro promovendo com isso o turismo o desenvolvimento econômico a cultura no estado do Rio de Janeiro o samba é a marca do Rio de Janeiro expressa aquilo que a gente tem de alegria aquilo que a gente tem de oportunidade para o desenvolvimento do turismo do nosso estado então queria só informar que a comissão de construção e justiça através do nosso presidente deputado Rodrigo Amorim vai estar apresentando a data do dia 13 do 6 às 10 horas da manhã para que a gente possa debater esse projeto apresentado por esse conjunto de deputados presidente nada mais havendo a tratar na ordem do dia inicia-se o expediente final o primeiro do inscrito é o nobre deputado Ottoni Pai deputado Ottoni Pai vossa excelência dispõe de 10 minutos senhora presidenta Marta deputada Marta Rocha eu gostaria que ela chamasse a ordem dos deputados que estão aqui de cima Rodrigo Amorim estou pedindo a presidente que chama a ordem aos senhores aí haja visto não é Deus te abençoe obrigado senhora presidenta caros colegas duas razões me traz a tribuna nessa oportunidade a primeira é agradecer os meus pares deputados que assinaram o apoiamento a um projeto de resolução que está tramitando nessa casa em que concede a medalha tira dentes e seu respectivo diploma ao deputado federal Ottoni de Paula que é meu filho deputado federal muito compatível ali em Brasília um ano e dez meses com a sua rede social presa por uma iniciativa de um ministro do STF na nossa interpretação uma iniciativa abusiva não é calando o deputado Ottoni de Paula da sua livre expressão e do exercício do seu mandato e nós estamos conferindo solicitando a mesa diretora essa condecoração ao deputado federal Ottoni de Paula concedendo a ele a medalha tiradentes e eu quero agradecer os deputados que assinaram o apoiamento a essa nossa iniciativa eu sempre falo que quem meu filho beija minha boca doça isso é coisa da antiga né Miki dos antigos quem meu filho beija minha boca doça e eu estou aqui nesse parlamento graças também ao apoio do meu filho deputado federal que nos possibilitou estar aqui nessa nesse último pleito ele obtendo 159 mil votos mesmo com as suas redes sociais presa e nós obtivemos 41 mil votos e claro eu tenho que atribuir ao trabalho sério que meu filho deputado federal tem exercido no seu primeiro mandato e agora no seu segundo mandato isso refletindo na nossa eleição outro assunto que me traz quero chamar a atenção do professor Josemar que é o presidente da comissão de combate às discriminações de raça cor etnia religião e procedência nacional de que nós estamos entrando com um encaminhamento a esta comissão professor Josemar no que diz respeito a discriminação religiosa que os evangélicos estão sofrendo nesse estado porque a realidade só se fala em discriminação religiosa quando infelizmente um dito evangélico que eu entendo que não é porque aquele verdadeiro evangélico que crê na palavra de Deus e prega o amor jamais ele fará discriminação de outra religião e essa representação que vamos fazer a comissão de discriminação de raça cor etnia religião e procedência nacional é contra o que está sendo veiculado por alguns dias na imprensa aqui do Rio de Janeiro e nesta o G1 a BBC News e outras e outros veículos de informação que estão classificando evangélicos em especial a ala do pentecostalismo associando os evangélicos ao narcotráfico na cidade do Rio de Janeiro infelizmente não vi nenhum parlamentar nesta casa manifestar contrariedade a essas notícias que estão sendo veiculadas mas a bem da verdade quem está aqui para discutir esse assunto defender esta pauta é aquele que de alguma forma está sendo citado já que eu sou evangélico já que eu sou um pastor evangélico e eu chamo atenção daqueles que se diz cristãos e na época da eleição se dizem até evangélicos não é e quando não se diz evangélicos diz que o pai foi evangélico que a mãe foi evangélico que o avô foi evangélico e se dá muito bem com os crentes mas eu não vi aqui nesta casa nenhuma manifestação desse microfone contra essas matérias que estão sendo veiculadas nos jornais na imprensa atribuindo aos evangélicos narcopentecostalismo traficantes evangélicos usam a religião na briga por território do rio isso é absurdo uma que tais não são evangélicos até que sabemos perfeitamente que evangélico não usa droga não faz não trafica drogas prega contra as drogas fazem trabalhos sociais em suas igrejas em comunidades terapêuticas para recuperar o drogado e como é que a imprensa regular no nosso estado vem até mesmo em manchete atribuir que evangélicos narco pentecostalismo e mexeu comigo sim por que não até porque eu sou pentecostal para quem não sabe pentecostal é quem crê no Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo na manifestação do Espírito Santo não é e eu sou pastor da Assembleia de Deus e Assembleia de Deus é da ala pentecostal agora dizer que a minha igreja existe narcotraficantes isso é um absurdo daí fazemos uma representação a esta comissão a comissão de combate às discriminações de raça cor etnia e religião vamos ver como vai se portar essa comissão e como vai se portar os deputados dessa casa no relatório dessa comissão nessa representação que vamos fazer é isso que eu tinha a dizer presidenta muito obrigado e que todos tenham a paz de Deus em seus corações Deus abençoe a todos próximo orador inscrito é a nobre deputada Marina do MST vossa excelência dispõe de 10 minutos senhora presidenta Marta Rocha prazer vê-la e tê-la aqui como presidenta dessa sessão demais parlamentares que estão na casa e também a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj queria também me solidarizar pessoalmente e enquanto parlamentar diretamente com o Vini Júnior e toda sua família neste momento também que é de dor nós meu mandato e eu estamos comprometidos de maneira intransigente com a construção de uma sociedade que supere o racismo não há possibilidade de uma sociedade justa se o racismo ainda estiver presente Vini Júnior é a expressão da juventude brasileira competente sonhadora capaz e que vai à luta queremos nossos jovens negros vivos e concretizando seus sonhos sem violências constantes o Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior Vinícius Júnior é um jogador brasileiro nascido em São Gonçalo que está sendo sistematicamente vítima de ataques racistas na Espanha Vinícius Júnior é um dos melhores jogadores de futebol da atualidade começou a jogar futebol aos seis anos de idade em uma escolinha do Flamengo e aos 16 anos o Flamengo assinou o contrato com ele e em pouco tempo foi vendido para o Real Madrid onde joga atualmente e também atua pela seleção brasileira no Real Madrid o jogador já conquistou sete títulos um Mundial de Clube da FIFA e duas Supercopas da Espanha no último sábado foi atacado ferozmente por xingamentos racistas proferidos por apoiadores do Clube Espanhol Valência antes e durante o jogo contra o time Real Madrid no dia 21 de maio de 2023 Vinícius Júnior convive com racismo há pelo menos duas temporadas na Espanha ao todo o jogador sofreu 11 casos de racismo em menos de dois anos nosso estado brasileiro a começar pelo presidente Lula que está em viagem pelo Japão e no domingo no dia 21 manifestou apoio ao jogador e cobrou providências contra o racismo no futebol e pediu ações da FIFA e da Liga Espanhola para cessar o preconceito a nossa ministra da Igualdade racial Aniele Franco acionou o Ministério Público da Espanha contra a primeira divisão da Liga de Futebol Profissional conhecida como La Liga o ministro das relações exteriores vai chamar a embaixadora da Espanha para cobrar uma posição ante os atos criminosos contra o atleta e em uma nota oficial com veemência os ataques racistas sofridos pelo atacante brasileiro foi assinada pelos ministérios do esporte da igualdade racial das relações exteriores da justiça e da segurança pública e dos direitos humanos e da cidadania esse racismo que nós estamos vendo na Europa é também um racismo no Brasil esse racismo estrutural é fundamental para a existência de um sistema econômico que é pautado na exploração e desigualdade entre trabalhadores o racismo também é exatamente esse processo de desumanizar a vítima e colocá-la numa condição de objetificação de coisificação a pessoa vítima é apartada da sua humanidade parte dessa violência perversa e sistemática vivida por Vini Júnior demonstra que apesar de ser um jovem promissor talentoso habilidoso reconhecido pela qualidade de seu trabalho ele continua a ser um jovem negro e parte desse questionamento é fundamental se Vini Júnior um jovem negro conhecido profissionalmente e com notoriedade sofre abertamente violências racistas o que não sofrem os nossos jovens anônimos aqui no nosso país aqui no nosso estado aqui no Rio de Janeiro aqui em São Gonçalo no Brasil a cada 22 minutos um jovem negro pobre periférico da idade de Vini Júnior é executado pelas forças de segurança pública é fundamental que nos indignemos com as violências racistas e xenofóbicas vivenciadas por Vini Júnior na Espanha mas igualmente fundamental é nos indignarmos com as violências raciais vividas e acontecidas diariamente no Brasil é imprescindível também destacar que há décadas o movimento negro brasileiro construído e materializado em centenas de organizações denuncia constrói e aponta possibilidades para que o racismo seja superado no nosso país há muito mais semelhança no racismo vivido no Brasil e na Europa e para ambos precisamos combater energicamente com o racismo em nossa sociedade não há democracia não há bem viver para todos e todas independente do território e do continente em que vivemos então companheiros companheiras parlamentares sociedade fluminense sociedade brasileira nós queremos os nossos jovens vivos e concretizando seus sonhos sem violências constantes muito obrigada senhora presidente agradecendo a deputada Magna do MST próximo ao ador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos para sua manifestação para sua manifestação Senhora Presidente em exercício, deputada Marta Rocha, senhoras deputadas e deputados presentes em plenário e aqueles que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. Senhora Presidente, é difícil no dia de hoje, tanto são os temas importantes que nós podemos e devemos nos pronunciar, que no tempo que me cabe, eu vou selecionar dois. O primeiro, porque não vi ainda o Parlamento se posicionar a respeito, e diz muito, há uma possibilidade de um grande desastre ambiental na Baía de Sepitiba, que é uma baía muito frágil, porque lá um navio está encalhado, um navio, um cargueiro encalhado. Inicialmente, imaginou-se que os tanques dos navios estavam carregados de óleo. Imagine um navio encalhado se o casco se rompe. O desastre na frágil Baía de Sepitiba. Mas hoje a deputada Lucinha levantou outra hipótese, que a carga do navio seja minério. E minério, evidentemente, pelotizado, para melhorar as condições de carga e descarga e do próprio transporte. Seja óleo ou seja minério, Se o casco se rompe, a Baía vai ter um destino muito, muito triste. E o INEA, quando esse navio encalhou, não teria recebido a devida comunicação para tomar as possíveis medidas paliativas. Só veio ter ciência do fato cinco dias após. No meu entendimento, senhora presidente, a Comissão Permanente do Ambiente deveria fazer uma audiência pública sobre esse tema. Porque eu me pergunto, de um, que providências estão sendo tomadas para fazer a transferência dessa carga? Porque eu não consigo, deputado Vitor Júnior, verificar que um navio daquela tonelagem possa ser rebocado e desencalhado. Me parece uma tarefa quase impossível, apesar de não ter nenhuma experiência náutica. Feita a descarga, o segundo ponto que se coloca é exatamente esse, como desencalha aquele navio na Baía de Sepetiva. Isso, rapidamente, e de maneira mais profunda, por que encalhou? Erro de rota? Não se pegou o canal com o calado devido para o navio sair do porto? Porto, a responsabilidade é de quem? Quem terá que ser punido com multas possantes? São perguntas que se colocam. Volto a dizer, a frágil Baía de Sepetiva, que já era ameaçada pelas usinas geradoras de energia, agora está ameaçada por esse navio encalhado na Baía de Sepetiva. Então, estou trazendo o tema à tona, porque ele é absolutamente relevante, a questão ambiental é fundamental, e se precisa ter uma ação sobre esse triste episódio. Deputada Lucinha está aqui pedindo uma parte, senhora presidente, e eu vou conceder. Obrigada, deputado Lúcio Paulo. É só para ajudar a colaborar com esse tema, é que a Comissão de Meio Ambiente da Casa deveria puxar uma audiência para discutir essa questão que é tão grave. Como isso até agora não aconteceu, eu, como oradora da Zona Oeste, já é comunicada pelos pescadores, conversando com a vossa excelência, eu vou solicitar do deputado Jari, que é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, que também é da área ambiental, para que eles possam realizar uma audiência pública, trazer não só os representantes da INEA, como a própria Secretaria de Meio Ambiente, e todos os procedimentos já foram feitos até agora. Porque a informação que eu tenho, deputado Lúcio Paulo, é a mesma que a vossa excelência tem. O INEA só tomou conhecimento cinco dias depois. As providências até agora não foram tomadas. Isso aí é a fala dos próprios pescadores. Então, eu acho que é pertinente se marcar essa audiência pública, porque eu conto com a sua presença para nos ajudar nesse tema tão relevante que é tratar da Bahia e de Sepetitiba na nossa região. Senhora Presidente, Deputado Vitor Júnior, claro, por favor. Deputado, só para somar a vossa excelência com a preocupação, a vossa excelência começou a falar, pesquisando ali agora, acho que independente, a vossa excelência está correta, independente de ser minério de ferro ou combustível, qualquer rompimento do cacho-navio vai promover um desastre na Bahia de Sepetitiba, na região de Mangaratiba. E, assim, eu acho que talvez a gente tenha que ir além da audiência. Eu acho que essa Câmara deveria, através da comissão permanente, fazer uma visita até o local e entender a realidade ambiental e os danos ambientais que podem ocorrer para aquela região, porque é muito grave. A informação que eu tenho é que o navio é um navio que saía daqui para a Singapura, carregado de minério de ferro, saindo da CSN. Então, se o navio já sai da CSN, carregado em direção à Singapura, é óbvio que os tanques do navio, para o seu próprio consumo, estão cheios. Então, qualquer rompimento do cacho ali vai causar um dano ambiental significativo, significativo, de grande impacto na região de Itacuruçá e Mangaratiba. Então, eu queria compartilhar com vossa excelência dessa preocupação, mas eu acho que a comissão de meio ambiente dessa casa precisa fazer uma visita urgente até o local e entender as medidas que estão sendo tomadas para preservar o nosso ambiente. Deputado, a sua ponderação, deputado Vitor Júnior, é absolutamente pertinente. Eu queria até sugerir à deputada Lucinha, que trabalha na região confrontante com a Baía de Sepitiba, porque é a zona oeste da cidade, mas o município de Itaguaí, entre outros, que oficiasse as duas comissões, a de meio ambiente e a de saneamento ambiental, no sentido não só de promover a audiência pública, mas também na sugestão do deputado Vitor Júnior promover uma visita de inspeção ao local. Sra. Presidente, ainda tem mais alguns minutos? Ou acabou? Mais três minutos. Então, em mais três minutos, Sra. Presidente, queria aqui reafirmar o que disse ainda há pouco, em plenário, ao deputado Flávio Serafini. Eu acho, absolutamente fora de propósito, o governador, em campanha, afirmar que pagaria o piso nacional do magistério, e, no momento que assim decide, decide não obedecer o interregno de 12 pontos percentuais em relação às nove categorias. O piso tem que beneficiar a educação como um todo, e não simplesmente somente aqueles que ganham abaixo do piso. E, de qualquer forma, no meu entendimento, teria que vir um projeto de lei para essa casa, porque você não pode acabar com o interregno dos 12% sem mexer na legislação. Ou você não pode dar o piso sem uma lei específica para tal. Então, por via de consequência, também não temos nenhuma notícia sobre o que irá acontecer. E, ao mesmo tempo, para concluir, deputada Marta Rocha e deputado Iuri, amanhã, segundo estou vendo no noticiário, se votará o arcabouço fiscal no Congresso Nacional. E, volto a dizer, este arcabouço fiscal, na preliminar, é profundamente prejudicial ao conjunto do funcionalismo público. Porque, com o substitutivo apresentado, em vez de você punir os gestores que não cumpram as metas fiscais, você vai punir o funcionalismo público, não reajustando os seus auxílios, não fazendo mais plano de cargos e salários, não fazendo reposição salarial, e, por último, o deputado Alucinha, não fazendo nem mais concurso público. Então, é um arcabouço trágico. Era melhor que ele tivesse o nome anterior de âncora fiscal, deputado Iuri, porque a âncora vai para o fundo do mar e esse arcabouço fiscal é aquela âncora que pretende afundar de vez o funcionalismo público brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Palgo, próximo agador inscrito, é o nobre deputado Vitor Júnior. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Boa tarde a todos e todas. Uma saudação especial à presidente da sessão de hoje, deputada Marta Rocha, minha companheira de partido, na minha grande liderança. Uma saudação especial a todos os presentes aqui na figura do deputado Luiz Paulo. E registrada, minha presidente Marta, algumas ações que o nosso mandato vem realizando ao longo desses 100 dias, com o objetivo de entender um pouco a importância que cada deputado tem na promoção das suas ações, da promoção e da defesa do Estado do Rio de Janeiro, da população, do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria começar aqui essa discussão falando um pouco do projeto de lei 331 barra 23, que eu registrei hoje na sessão plenária, projeto esse que apresentamos em conjunto com o deputado Rodrigo Amorim, com o deputado Luiz Cláudio Ribeiro, com a deputada Zaidan, com o deputado Rafael Nobre, com o deputado Douglas Ruas, que estabelece o fomento para o carnaval do nosso Estado, que é o grande instrumento de potencial turismo, de potencial cultural, de potencial econômico para o Estado do Rio de Janeiro. E esse projeto, presidente, ele trata de mecanismos de apoio às escolas do Grupo Especial e da Série Ouro, para que possamos estabelecer, deputado Flávio Serafim, uma regra clara e transparente daquilo que o governo do Estado pode colaborar e incentivar, deputado Iori, para que possamos ajudar a desenvolver o turismo no nosso Estado. Então, nós estabelecemos que, para as escolas do Grupo Especial, nós estabelecemos um montante de 690 mil UFIR e, para as escolas da Série Ouro, um montante de 115 mil UFIR, transformando isso em valor real, 3 milhões de reais para cada escola do Grupo Especial e 500 mil reais para as escolas da Série Ouro. Então, com isso, nós conseguimos estabelecer um mecanismo de organização para que essas escolas possam fazer um carnaval, promover um carnaval e potencializar com isso a cultura e o turismo do Estado do Rio de Janeiro. Para além disso, o projeto trata de regras de prestação de contas, de que forma as escolas vão prestar contas desse recurso aplicado para que possamos, ano a ano, deputado Marta Rocha, poder renovar a aplicação desses recursos e incentivar com isso o carnaval do nosso Estado. E 80% do total de recurso repassado para as escolas, ele tem que ser investido através de prestação de serviço ou compra de material no Estado do Rio de Janeiro. Então, com isso, nós garantimos que esse recurso, para além de todo benefício voltado para o turismo e para a cultura, também vai potencializar o desenvolvimento econômico do nosso Estado através de tudo aquilo que o carnaval oferece de empresas de prestação de serviço e de comercialização de mercadorias. Para além disso, presidente, eu queria registrar que nós encaminhamos, junto à Comissão de Habitação, e aí articulamos junto ao presidente Cláudio Caiado, a realização de uma audiência pública que vai se realizar na semana de 20 a 22 de junho. E nós vamos tratar, deputado Flávio Serafim, especificamente de um diagnóstico e dos desafios que a política habitacional, fundiária e ambiental tem na cidade de Niterói, com vistas ao desenvolvimento urbano sustentável em nosso município. Eu acho que nós precisamos ter um raio-x claro daquilo que a prefeitura, daquilo que o governo do Estado, daquilo que o governo federal, através de suas parcerias, realizaram na cidade ao longo desses últimos anos, e aquilo que devemos realizar ainda de investimentos, principalmente para garantir habitacional das famílias de zero a cinco salários mínimos. Eu, quando fui secretário de desenvolvimento econômico no município de Niterói, nós implantamos ali uma série de regras para garantir a política de regularização fundiária, inclusive foi autor, deputado Flávio Serafim, da lei de arrecadação de bens imóveis abandonados, que é referência na cartilha do Ministério da Cidade, lei essa que nós desenvolvemos, junto com o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, junto com o doutor Walter Elisa, o defensor público do Instituto de Terras, na época, junto com o NEPU, e nós estabelecemos mecanismos na cidade de Niterói, onde promovemos, com isso, uma série de ações na política habitacional de interesse social naquele município. Por que a gente está tratando, e é bom deixar claro, deputado Marta, de Niterói nesse momento? Porque a nossa ideia é desenvolver um plano de ação, tirar de Niterói um laboratório, onde, no final desse resultado, desse debate, envolvendo a Secretaria de Urbanismo, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, envolvendo toda a política de investimentos e de ações que a Prefeitura de Niterói fomenta através de suas secretarias, o que nós temos de bom, quais são os desafios que nós temos que enfrentar, e daí tirar uma proposta que possa ser desenvolvida nos demais municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa audiência vai ser aprovada na reunião da Comissão de Habitação na próxima semana, e aí, entre o dia 20 e 22 de junho, a gente vai ter aqui, nessa Casa Legislativa, esse debate amplo, convidando o Ministério Público Estadual, convidando o Ministério Público Estadual, convidando a Prefeitura Municipal de Niterói, estabelecendo esse diagnóstico habitacional, fundiário e ambiental naquela cidade. E, para além disso, presidente, eu vou tomar aqui a minha organização de trabalho, tentando acelerar ao máximo os pareceres relacionados aos projetos de lei que passam pela Comissão de Educação, ao qual eu sou vice-presidente, pela Comissão de Saúde, ao qual eu sou vice-presidente, e acelerar ao máximo os pareceres nos projetos encaminhados, onde eu sou o relator, para que a gente possa cada vez mais beneficiar a população do nosso Estado. E aí, eu queria já saudar aqui a deputada Zeidã, que apresentou um projeto que fala sobre a desburocratização desburocratização do procedimento para transferência de veículos automotores no nosso Estado. Eu, como relator desse projeto, já encaminhei parecer favorável à CCJ, que ainda vai distribuir por outras comissões, mas eu quero aqui já antecipar o meu parecer favorável pelo projeto da deputada Zeidã, e também o parecer favorável ao projeto 2989-20, do deputado Deodalto, que trata sobre a obrigatoriedade de informação sobre as doenças raras e não detectáveis pelo teste do pezinho. E isso são dois projetos que nós identificamos com extrema importância para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e de proteção à população do nosso Estado, que eu quero aqui já deixar registrado o meu parecer favorável também, seguindo para outras comissões, deputado. Porque a gente precisa aqui ter uma disciplina. Eu acho que, independente de qualquer disputa que nós tenhamos no processo eleitoral, eu acho que os deputados têm que estar aqui imbuídos de ajudar uns aos outros. Porque, independente de partido A, de partido B, se a gente disputa a base no mesmo município, a gente tem um interesse único, que é a proteção e a defesa da população do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, alguns deputados não aprendem e vêm para cá com espírito achando que está em movimento estudantil, em disputa de base, mas a gente aqui tem uma vocação e um desejo que vai além de qualquer desejo pessoal. Então, qualquer projeto de qualquer deputado, de qualquer ideologia, de qualquer linha partidária, vai ter sempre o intuito do parecer favorável do deputado Vitor Júnior para que a gente possa promover cada vez mais a política de igualdade no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, dessa forma, nós temos a capacidade de pensar grande e quem ganha é a população do nosso Estado. Obrigado, presidente. Agradecendo o deputado Vitor Júnior, o próximo morador inscrito é a nova deputada Dani Balbi, não se encontrando presente. O próximo morador inscrito é o novo deputado Anderson Moraes, não se encontrando presente. O próximo morador inscrito é o novo deputado Yuri, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para sua manifestação. Muito obrigado, presidenta, deputada Marta Rocha, companheira. Bom, presidenta, primeiro eu queria agradecer o povo de Areal que me recebeu muito bem na última sexta-feira nessa primeira visita da nossa Caravana das Cidades. O mandato popular vai rodar todo o interior, todos os municípios, inclusive também da região metropolitana, para prestar contas desses últimos 100 dias de mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em defesa das cidades, em defesa das políticas públicas onde a gente mora. Junto disso, tenho feito gabinete de rua, fiz o gabinete de rua em Petrópolis, fiz o gabinete de rua em Areal e consegui não só apresentar o que a gente tem feito de trabalho, mas também dialogar com vários moradores e moradoras. Lá em Areal, a gente iniciou com uma agenda na Prefeitura Municipal, fui muito bem recebido pelo chefe de gabinete, Samuel Sanseverino, do prefeito Guto, prefeito Gutinho. A gente conversou sobre a Areal e o seu projeto ali de capital da uva do Estado do Rio de Janeiro, todos os empreendimentos na área do vinho que estão sendo planejados e já executados. Visitei o condomínio industrial, também fiquei muito animado porque já tem uma empresa lá e vão chegar mais cinco, já estão consencionadas e a gente percebe que isso vai gerar quase 400 empregos. Então, aproveitei para entender essa boa prática e dialogar com outras prefeituras sobre a importância de a gente ter indústrias que sejam sustentáveis e que, ao mesmo tempo, respeitem a dinâmica do interior, gerando emprego e renda e desenvolvimento social. Saindo dali, fiz uma agenda muito boa no Quilombo Boa Esperança. Estive lá com toda a associação do Quilombo, que faz uma luta histórica de resistência, de identidade, de cultura, mas também por infraestrutura. A gente tem lá uma necessidade urgente de uma ponte que, ao meu ver, precisa ser feita pelo governo do Estado, já que é uma ponte que liga areal através do Quilombo com o Paraíba do Sul e aí a Prefeitura fez uma solução paliativa lá que ainda não é segura, que ainda não garante aos moradores do Quilombo e para outros moradores também que transitam por ali, das duas cidades, uma travessia confortável. Isso prejudica idosos, idosas, crianças e as mães e os pais que levam seus filhos para a escola e tudo mais. Então, a gente vai apresentar nessa casa uma indicação para poder resolver a ponte que passa ali pelo Rio Fagundes, ligando o areal e Paraíba do Sul através do Quilombo Boa Esperança e também levantamos uma série de demandas lá junto deles. E vou protocolar nessa casa um projeto de lei para considerar patrimônio cultural e material aquele quilombo e todo o trabalho que aquela comunidade faz. Parabéns, estou muito feliz, agradeço a minha assessora em areal, a Nayara, que organizou essa agenda com muita gente. Nós fomos para a Praça Pública, como eu disse, fizemos gabinete de rua e foi muito legal debater com os companheiros e companheiras que sempre construíram comigo lá na cidade, que me fizeram lá muito bem votado em areal e fico muito grato por essa confiança e pode ter certeza que o nosso mandato vai continuar entregando em serviço para toda a comunidade. Bom, não dá para falar só de coisa boa, então eu queria conversar com os moradores da BR-040, de todas as comunidades que estão sendo ameaçadas novamente de despejo. Uma covardia que junta os interesses gananciosos da CONCER, essa concessionária desastrosa e criminosa que continua administrando a BR-040, conseguindo decisão judicial em cima de decisão judicial, e que ecoa também justamente por isso em alguns setores do judiciário que não gostam do povo pobre, que não gostam do povo trabalhador, que não gostam daquele que precisam de moradia digna e que estão ali antes mesmo da BR existir. Estou falando de centenas de famílias que são ali das comunidades da BR-040, eu vou fazer questão de citar todas, vou ler para não esquecer nenhuma, a comunidade do Mondesi, da Vila da Cidade, das Sete Casas, do Contorno, a gente tem gente no Quitandinha que vai ser afetada, na João Xavier, São Francisco de Assis, Vale do Sossego, Ponte do Arranha-Céu, Sumidouro, Bambuzal, Barra Mansa, Decida da Serra, Vila das Sete Casas e também no Duques e no Agnello. São comunidades que estão sendo ameaçadas há anos com o despejo da Conserre, porque simplesmente a Conserre diz que na sua faixa de domínio pode ter empreendimento, mas não pode ter família morando. Família que chegou antes da BR estar ali e que chegou muito antes da Conserre começar a desadministrar a concessionária, porque é isso que a Conserre faz ali na rodovia. A gente teve uma obra de centenas de milhões que não foi entregue, que é da nova subida da Serra, que causou o túnel do contorno que engoliu casas e que até hoje as famílias não foram indenizadas. Uma Conserre que administra muito mal a manutenção da BR-040, causando acidentes, sendo uma das rodovias mais inseguras que a gente tem e eles continuam ali cobrando um pedágio abusivo e querendo tirar essas centenas de famílias ali da faixa de domínio, segundo eles, da rodovia. A gente foi até Brasília, eu estive lá algumas semanas atrás, protocolei um documento na NTT, reforçando o que o Centro de Defesa e Direitos Humanos, CDDH de Petrópolis e também o MPF têm pedido, que é o cancelamento de qualquer tipo de proposta de despejo, que é a anulação de qualquer ato, de qualquer decisão que peça o despejo pelo simples fato de que se está tendo uma nova concessão, uma nova modelagem no Tribunal de Contas da União para a concessão da BR-040, a Conserre não tem o direito de tirar ninguém dali. A NTT, a SPU, Secretaria do Patrimônio da União, vários órgãos já se posicionaram contrário a essas demolições. E agora tem juiz, tem gente aí com outros interesses querendo jogar a conta para a Prefeitura e para o Governo do Estado dizendo assim, demole as casas, pega essas famílias e Prefeitura e Governo do Estado arranja a solução habitacional. Eu sei que tem gente que não tem contato com o povo, não entende os reais problemas em todas as esferas da República. Mas é um absurdo sabendo que a gente vive numa região cheia de tragédias, com déficit habitacional que chega a dezenas de milhares de unidades habitacionais. E você querer tirar famílias que estão há 40 anos nessas comunidades e dizer que elas têm que sair dali para a Conce a poder fazer galpão, que é isso que ela quer fazer, e falar para a Prefeitura e para o Governo do Estado que o poder público tem que dar conta dessa covardia para a Conce continuar ganhando dinheiro, ferindo a dignidade, ferindo ali a honra daquelas pessoas que construíram suas casas com muito suor. Eu acompanho junto ao Seno de Defesa dos Direitos Humanos essa luta desde 2016. Eles já estavam nessa luta quando eu cheguei. Já fizemos várias manifestações na BR-040 e reforço aqui que a gente vai até o final, já estou em contato em Brasília de novo, para tentar reverter esse tipo de covardia. O PSOL, junto de vários movimentos sociais, conseguiu no período da pandemia, o que foi estendido até esse mês, a campanha do despejo zero. Foi uma DPF que a gente protocolou no STF que garantiu que não tivesse despejo em todo o Brasil. Como esse prazo foi findado, agora está tendo um assanhamento das concessionárias junto daqueles do poder público que defende seus interesses para poder retomar essa ideia de tirar as famílias. E a gente não vai desistir. Então, além de estar buscando em Brasília uma solução efetiva da NTT, reforçando o que o MPF está pedindo, de não ter despejo, de não ter essa discussão, enquanto não tiver uma nova concessionária nessa BR-040, eu vou também garantir a esses moradores que se quiserem demolir casa, vão ter que demolir com um deputado dentro. Nós não vamos permitir que essas pessoas percam o seu bem maior, que é o lugar onde elas estão com as suas famílias. E se quiserem, mais uma vez, fazer a covardia que fizeram, juntar a Força de Segurança Pública, levar a Trator, levar lá os capacho da Concé, para tentar tirar essas famílias na força, se os moradores quiserem, vão ter que demolir casa com o deputado dentro. Porque nós não vamos permitir essa covardia. E sei que não vou estar sozinho. Vou ter vários colegas do meu lado, várias lideranças de Petrópolis ali junto e vários militantes do movimento de moradia para não deixar permitir que a Concé continue pisando na cidade de Petrópolis, pisando na região serrana e nos seus moradores. Então, é isso. Não vamos desistir dessas famílias. E eu quero parabenizar o CDDH, o Ministério Público Federal em Petrópolis, por tudo que tem feito. E todo mundo que contribui com essa luta. Contem com o nosso mandato popular. Por fim, no meu minuto final, deputada Marta Rocha, eu queria fazer um convite aqui para você que é jovem, adulto e não terminou o ensino fundamental e o médio. Desde ontem até o dia 6 de julho, ou seja, do dia 22 ao dia 6, já estão abertas as inscrições para o INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Nome grande. Mas, em resumo, é um provão. Um provão feito pelo INEP, um órgão do Ministério da Educação do Governo Federal que garante para aquela pessoa que não conseguiu concluir o ensino fundamental e médio a possibilidade de concluir em uma prova. Isso é, se você tem 15 anos e ainda não terminou o ensino fundamental, você pode fazer essa prova direto e, tendo ali a pontuação mínima, conseguir esse diploma e seguir a sua trajetória na educação. Se você tem mais de 18 anos, você já pode fazer a prova direto para o ensino médio, independente se você parou os seus estudos no ensino fundamental ou não. Então, fiquem atentos na prova do ENSEJA. Procurem no Google, se inscrevam e não desistam de poder retomar os seus estudos. Eu sei que tem muita mãe que foi mãe jovem que teve que parar para cuidar dos seus filhos, principalmente mães abandonadas por aqueles que deveriam ser seus companheiros. Eu sei que tem muitos jovens, homens e mulheres, que tiveram que trabalhar cedo para ajudar em casa e, por isso, forçosamente saíram da escola, evadiram das unidades de ensino, mas não desistam dessa oportunidade. Deputado, não só para vocês terem uma oportunidade melhor de trabalho, emprego, de renda, mas também para vocês poderem reencontrar o caminho da busca do saber. A nossa escola popular, que é um movimento que eu faço parte, fundei junto de vários educadores desde 2017, tem núcleos abertos em Petrópolis e vamos ter também em Niterói e em Areal. Então, procura no Facebook, olha lá no meu Instagram, que a gente vai ajudar você, ou seja, é um curso preparatório para o Enseja para quem quer fazer essa prova, contar com a gente. Eu vou falar mais disso nos próximos encontros, mas lembro para vocês, a educação é algo que não só transforma nossas vidas, como também transforma a sociedade. Muito obrigado, presidenta. Deputado, vamos lembrar a Malala ontem, quando ela disse que a melhor forma de se vingar é investir na educação. agradecendo ao deputado Yuri, próximo olador inscrito é o deputado Tiago Gagliasso. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Presidente, boa tarde a todos presentes aqui, deputado Yuri, deputada Renata Souza. Hoje eu estou aqui num estilo um pouco diferente, quebrando um pouco os protocolos. estou aqui para falar desse cara que eu conheço, não estou aqui para falar de política hoje, estou aqui para falar desse ser humano, Vinícius Júnior, meu ídolo, meu amigo, que eu tenho muito orgulho de conhecer esse cara. E eu não vou politizar isso, não. Eu acho que gente babaca, gente racista existe em todo lugar do planeta, principalmente muitos que estão postando que não dão nem bom dia para o funcionário. Muitos famosos que gostam de defender causa, mas que não dão nem bom dia para o moleque da bala, para o funcionário. E eu estou aqui pelo Vinícius Júnior e eu não vou falar de racismo hoje. Hoje eu estou aqui para falar do projeto social desse meu amigo. Está aqui. Quem puder ver. Vinícius Júnior, Instituto Vinícius Júnior de São Gonçalo, Unifutebol, Tecnologia, para incentivar crianças a estudar. Vinícius, me perdoa da surra que eu dou no seu irmão no FIFA. Estou aqui para te dar muita força, meu irmão. Falar que isso aqui é teu combustível, você é isso aqui. Não liga para meia dúzia de babaca, com todo respeito aqui, meia dúzia de pau no cu, que são babaca mesmo, que querem ter o mal, mas aqui, isso aqui está tua fortaleza. Tem um instituto, aquela molecada de São Gonça que te ama e teu amigo aqui que modéstia a parte é teu fã para caramba, sou apaixonado pelo teu futebol, pela tua alegria, pelo teu sorriso. E esse sorriso aí, irmão, esquece, esse sorriso aí é difícil tirar da tua cara, essa boca de piano. Estamos juntos, irmão, estou aqui só para te mandar um beijo, não estou aqui como deputado, estou aqui como seu amigo, seu fã e vamos para cima deles. E, se estiver te tratando mal aí na Espanha, tem uma galera aqui querendo você. Não queria, imagina ele lá, já pensou ele, a Rascaeta, até os deputados estão nervosos aqui, isso aqui é a tua casa, irmão, isso aqui é a tua casa, a favela, isso aqui, isso aqui, porque tem muito famosinho aí postando você, mas tem pavor de ir na torcida, ai nojo, ai queca, só tem paraíba, só tem favelado, tem muita gente, tem muita gente, mas está postando o Vinícius Júnior, porque está na moda, é legal postar ele, dá like, mas, olha, aqui é a tua casa, irmão, estamos juntos, e vai para cima deles, Vinícius, o resto é piada. Agradecendo ao deputado Tiago Gagliasso, o último orador inscrito é a deputada Renata Souza, Vossa Excelência conta com 10 minutos para sua manifestação. senhora presidenta, deputado Yuri, deputados presentes, muito importante vir nessa tribuna de hoje e continuar a denúncia daquilo que a gente tem feito sistematicamente no estado do Rio de Janeiro, que é a denúncia contra o racismo. O racismo no futebol é um problema concreto, nós já vimos várias situações no Brasil, mas, enquanto na Europa, também proliferam essas manifestações racistas e que, claro, encontram os seus coadjuvantes justamente na omissão, na negligência das autoridades públicas desses países. E aí, o que aconteceu com o Vinícius Júnior é o retrato concreto de uma pessoa que é perseguida sistematicamente por racistas. Não foi a primeira vez, infelizmente não será a última vez que a gente vai ver jogadores negros que vêm sim de uma realidade da favela e da periferia sendo hostilizados no campo. E, é claro, chamar de macaco, jogar banana, até simular um enforcamento, como aconteceu com o próprio Vinícius Júnior, na Espanha, demonstra o nível de naturalização à violência e ao racismo que existe em todo lugar. Mas, em especial, na Espanha, a gente encontra a omissão e a negligência do poder público. E, por isso, quero já aqui parabenizar a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que se comprometeu pessoalmente a trazer a responsabilidade às autoridades da Espanha justamente para que se coiba o racismo que não só o Vinícius Júnior sofre, mas como outras pessoas também sofrem dentro de campo. mas é engraçado também ver o quanto que essas autoridades, no dia de hoje, já apreendeu vários desses racistas, inclusive sabendo onde o esgoto, onde eles se proliferam. Agora, eu pergunto, por que não prenderam antes? Por que não fizeram ações que pudessem coibir também o nível de acentuação desse tipo de violência? É porque o racismo é naturalizado, ele é institucionalizado aonde a gente deveria ter justamente não só a responsabilização, mas a investigação. Então, é importante mostrar com dados o quanto que o racismo prolifera no futebol e o quanto que isso é extremamente danoso. Os casos de racismo nos estados, nos estádios, tiveram aumento de 40% em 2022. quando comparado obviamente com 2021. Isso representa um salto de 60 para 90 casos. No mesmo sentido, os casos de homofobia também no futebol cresceram, sendo registrados 74 ocorrências no ano passado. E é isso quando a gente vê o que aconteceu com os ataques que Vinícius Júnior vem sofrido, os ataques racistas, é importante lembrar que em dois anos e sete meses foram nove episódios de racismo e ainda assim a La Liga seguiu se omitindo e não propôs qualquer ação que pudesse coibir e combater as violências no futebol espanhol. E aí, recentemente, é importante dizer que o Senado brasileiro aprovou a nova lei do esporte que pode multar em até dois milhões as pessoas que cometerem violências dentro dos estádios como o racismo, a homofobia, a LGBTfobia e sexismo. Essa é uma medida importante, deputada Marta Rocha, porque a gente tem acompanhado também o crescente número de misoginia e machismo, LGBTfobia dentro dos estádios. Os estádios, eles precisam ser expressões das festas populares e não expressões daquilo de mais pequeno e horrendo que é o racismo, o machismo, a LGBTfobia, mas também a naturalização dessas violências. Então, o estádio também pode e deve servir para campanhas de conscientização contra essas violências e também de prevenção a essas violências. Nós fizemos aqui, inclusive fizemos muitos debates quanto a isso, com relação às campanhas permanentes de combate ao racismo, ao machismo e à LGBTfobia nos campos de futebol e nos estádios. Então, é muito importante que a gente traga esse debate aqui para a Assembleia Legislativa, uma Casa de Leis, e que a gente olhe para o Vini Júnior e lembre sempre daqueles meninos que cresceram na favela com o sonho de chegar num estádio, de conseguir, sim, não só defender seu time, mas também conseguir uma visibilidade que não coloque eles de novo na ponta de lança de criminosos, porque é isso que acaba acontecendo. Racismo é crime e tem que ser tratado como tal. Não dá para tolerar racismo em qualquer esfera que seja. Então, o nosso recado para o Vini Júnior é justamente para que continue forte, lutando contra o racismo, porque ele é, evidentemente, referência para todos nós, seja no campo de futebol, seja na vida, porque o racismo ele mata preto, pobre, todos os dias, dentro da favela e da periferia, dentro também dos hospitais. Então, o racismo, e também quando não encarcera com a política, evidentemente, a gente precisa falar do poder judiciário, afinal de contas, quando a gente olha aí os dados demonstrados pela defensoria pública, 80% dos casos onde pretos estão envolvidos, dificilmente ele tem, ele é liberado na audiência de custódia, mesmo que não haja provas contundentes. Enfim, a gente pode continuar falando isso aqui com relação ao próprio reconhecimento facial, que só reconhece a face preta, a face pobre, da favela e da periferia. Então, são elementos de como o racismo se institucionaliza e o quanto que a gente precisa brigar para que não se naturalize esse tipo de ação. Então, Vini Júnior, você é referência, você aquece o nosso coração na luta contra o racismo, mas também obriga aqueles e aquelas que gostam de você a se empenharem nas lutas antirracistas. Porque não importa, ah, eu não sou racista, mas tem que se empenhar na luta antirracista, que é isso que vale justamente para garantir a vida digna da população preta, daqueles e daquelas que sempre tiveram as suas vidas, os seus corpos vilimpenjados e massacrados. Então, Vini Júnior, ficam com o nosso abraço. E, deputada Marta Rocha, para concluir, temos um minuto? Me permita. Sim, tem um minuto, mas eu quero uma parte. Concedido. Vossa Excelência não estava naquele momento no plenário e vários parlamentares, eu me incluo como uma das parlamentares que tratou aqui a questão da violência sofrida pelo ex-atleta brigante do município de São Gonçalo, que entendeu a importância do esporte, da educação e que hoje, como um atleta renomado, abriu novas oportunidades para os jovens do município de São Gonçalo. E eu fiquei, desde o primeiro momento que assisti àquela cena, e é bom que se diga que, desde 2021 até os dias de hoje, o Vinícius Júnior já sofreu mais de uma dezena de atos de violência traduzidos como atos de racismo, eu fiquei me perguntando qual seria o nosso papel enquanto parlamentar. claro que cada um de nós vai ter um jeito de verbalizar a sua indignação. E eu queria dizer que a mim me deixou muito honrada pertencer ao PDT, porque o PDT, lá na década de 80, ele já dizia na fala de Leonel Brizola que iria governar com as mulheres e com os negros. Ontem, visitando uma pesquisa sobre educação e trabalho, e vossa excelência com certeza sabe disso, as meninas negras são aquelas que mais deixam a escola e mais fazem parte do grupo de mulheres desempregadas. E, portanto, a questão da mulher, do negro, do enfrentamento ao preconceito, era muito importante e é muito importante para nós, do PDT. E, portanto, eu quero fazer aqui uma referência muito, dizer da minha alegria de ver o nosso ministro da Previdência, ministro Carlos Lupe, enquanto vice-presidente da Internacional Socialista, uma organização política de caráter internacional, cuja presidência é, nesse momento, do presidente da Espanha, exigir de Pedro Sancho, presidente da Espanha, que a questão do Vitor Júnior, perdão, do Vinícius Júnior, não ficasse esquecida e fosse verdadeiramente apurada. E é muito bom saber que hoje já foram presas sete pessoas identificadas pela polícia espanhola, porque a resposta rápida e eficiente a esse ato de racismo é fundamental para esse enfrentamento. Mas é muito triste quando nós assistimos nas redes sociais um parlamentar da Câmara Federal fazer uma piada de mau gosto falando na defesa animal. Então, era importante que nós pensássemos muito bem para onde vai o nosso voto e qual é o país que nós queremos construir. Porque o país que nós queremos construir é um país sem racismo, com igualdade para todas e todos, qualquer que seja o gênero, qualquer que seja a raça e a etnia e qualquer que seja a orientação sexual. Deputada Renata, para a sua conclusão. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Sem dúvida nenhuma, nos causa a estranheza e desconforto quando nós vemos um parlamentar também proliferando o racismo, a LGBTfobia, o machismo. Afinal de contas, somos nós os legisladores, aqueles que vão legislar para a maioria da população. aqueles que vão reconhecer a dignidade humana. Então, sem dúvida nenhuma, é lamentável o que o parlamento brasileiro e o que o povo é obrigado a assistir dentro do parlamento brasileiro quando nós temos parlamentares vosiferando contra toda uma lógica de luta daqueles e daquelas que lutam contra o racismo sistemático. V. Exª também tratava da situação das mulheres negras com relação ao mercado de trabalho. É por isso que nós, agora, findando o mês de maio, realizaremos, a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em conjunto com a Comissão de Trabalho dessa Casa, presidida pela querida Dani Balbi, realizaremos uma audiência pública no dia 30, às 10 horas da manhã, na próxima terça-feira, falando de mercado de trabalho feminino e o trabalho informal que essas mulheres muitas vezes acabam tendo como única opção para sustentar os seus filhos. Pesquisas do IBGE demonstram que essas mulheres são as chefes de família e que, sem dúvida nenhuma, quando elas são olhadas no mercado de trabalho também, pela lógica do preconceito, do racismo, da misoginia, nós temos essas mulheres jogadas no mercado informal, jogadas em uma situação em que ela não tem qualquer direito trabalhista reconhecido. Então, no dia 30, próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, realizaremos essa audiência pública na Escola do Legislativo, aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, V. Exª está convidada, deputada Marta Rocha, e também todos aqueles e aquelas que pretendem discutir o mercado de trabalho e essas mulheres que hoje, não só quando olhamos mulheres e agora a lei já imposta no governo federal de equiparação salarial entre mulheres e homens, ainda assim, nós temos e com possibilidade de multa às empresas que não respeitarem a equiparação salarial, mas a nossa realidade é que uma mulher branca em relação a um homem recebe pelo menos 20% a menos que esse homem. Quando olhamos para essa mulher, quando ela é mulher preta, o salário dela chega a 45%, 50%, menos que um homem branco, mesmo que ela realize a mesma função e tenha a mesma profissão. Então, nesse sentido, esse abismo que se abre sobre as mulheres no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, será finalizando o mês de maio, o mês de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras será fruto de uma audiência pública em conjunto com a comissão de trabalho. Então, estejam todos, todas e todos convidados. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Sigamos na luta. Nada mais havendo a tratar no expediente final, encerra-se o expediente final, agradecendo a todos e todos que nos acompanham pela TV Alérgica. Muito obrigada.